É gol, é gol, é show, é show, é gol. Se o Corinthians foi campeão brasileiro, o Palmeiras não ganhou nada. E o São Paulo cair, foi o Vampeta que falou, não foi ou não? Foi o seu ano perfeito. O ano perfeito? O ano perfeito. O ano perfeito. O Barro, conta pra nós agora como é que continua a sua vida lá. Você encerrou com o futebol e tal, ainda joga brincando, ainda um pouquinho aí. Mas como é que foi a sua vida de empreendedor agora? Não, eu sou funcionário do clube, né? Mas primeiramente eu tô fazendo um tratamento, que eu peguei um meloma múltiplo, né? Peguei um câncer aí, tô cuidando do câncer. Mas eu sou funcionário do clube, né? Eu tô trabalhando nas categorias de base lá. Tô afastado, né? Pra cuidar, fazendo esse tratamento aí. Mas graças a Deus, nós estamos aí trabalhando, fazendo jogadores aí pro futuro do Corinthians aí. Com certeza. E tem aparecido muita gente boa lá, não? Tem, tem. Tem muitos jogadores bons aí. Daqui uns dois, três anos, tem uma safra boa aí pro profissional nosso aí. Porque eu lembro o seguinte. Quando eu, depois eu fui ajudar no Futebol Salão, lá em 94, que eu fui lá, tinha uma Copa no campo, que era a Copa Brasil. Eles colocavam os times, todas as camisas dos estados do Brasil. Olha, e assim, era só pra associados. O que aumentava de associados, de pais que se associavam ao Corinthians, pra que o filho participasse, não tinha... Olha, era muita gente. Porque, realmente, como você falou, chama muita atenção. O Corinthians é, realmente, no Brasil hoje. Sem, pessoal, sem... Tô falando como esportista. O Corinthians, hoje, é um time diferenciado no Brasil. Com certeza. O Corinthians, pô, é... E agora, né? A nova diretoria, ela colocou os ex-acertos pra tomar conta da categoria de base. Então tá eu, tá o Célio Silva, tá o Márcio Bittencourt e a Amada, tá o Coelho. Então, agora tá uma safra boa lá de treinador, de olheiro. Então, agora vai sair vários jogadores aí. E vai pro futuro do Corinthians aí. Vamos levantar o nosso Corinthians de novo aí. Maravilha, hein, Tó? E vamos, pessoal, o pessoal de Peruíbe também. Vamos marcar um dia com o Fulban aqui. Juntar uma galerinha boa da categoria de base. E chamar ele pra cá, pra vir pra cá. De repente, ele encontra um talento aqui, né? Com certeza. O meu trabalho é esse, né? O clube me paga pra isso mesmo. E vamos marcar sim. Vamos marcar aqui pra fazer um... Fazer uma peneira aqui pra gente levar algum garoto aqui de Peruíbe aqui. Já tá feito o convite. Ele vai vir com certeza aqui. Aqui é sangue bom. Sangue correntiano, o cara cumpre o que fala, hein? Agora eu vou fazer umas perguntinhas aqui pro presidente aqui, ó. São duas perguntas. A primeira é a seguinte. Você de casa... Primeiro, eu quero que você veja esta imagem. Roda essa imagem. Repetiu um gesto de jogador. Na hora das medalhas, Ronaldinho Gaúcho levantou a torcida. Marcos repetiu o agradecimento a Deus. A medalha de Ronaldo estava difícil de botar e... Doeu? Não. Era só uma brincadeira com o presidente. Vampeta foi ainda mais longe. Cambalhotas rampa abaixo. Até cair está pelado. E ainda voltou comemorando. Eles receberam a Ordem Nacional do Mérito. A mais alta condecoração nacional. Que tem cinco graus. Luiz Felipe Scolari e 21 jogadores receberam o primeiro, Cavaleiro. O grau de oficial, o segundo, foi para Ronaldo e Cafu. Agora vem a pergunta. Vampeta, o que foi aquela cambalhota na rampa do Planalto? Momento de alegria, né? A gente, pra ir a uma Copa do Mundo já é um sacrifício muito grande. Fazer parte dos 23 que foi aquela Copa do Mundo e o Brasil se saga campeão. Eu volto um pouco mais alegre, bebendo. A gente está bebendo aqui sem ganhar nada. Imagine sendo campeão do mundo, né, velho? Então, é, eu vi. Momento de alegria, momento único. A gente viu aí que o Brasil passou em 2014 na Copa do Mundo aqui do Brasil. Foi aquele vexame dos 7x1. Está aí classificada aí a uma Copa do Mundo em 2018 na Rússia. Os mesmos atletas com sonhos de ser campeão do mundo não é fácil. Você fazer, primeiro já ser um atleta, fazer aquilo que gosta e ter a oportunidade. E ainda aí uma seleção brasileira e uma Copa do Mundo. Então, foi um momento único de alegria, por isso essas imagens estão aí, né? Foi um momento único com a camisa do Corinthians. Foi isso. O mais importante é isso, com a camisa do Corinthians. Sabe por quê, pessoal? É uma alegria que não tem igual, né? Ser campeão do mundo, vir pro Brasil, ser muito bem recebido. E aí o Fubá vai concordar comigo porque é o seguinte, em 2002 tinha muita alegria. A gente percebia, pelas imagens que fazia fora, extra-campo, e o pessoal almoçando, ali o Ronaldinho, batendo ali, cantando. Essa alegria que passou pra dentro de campo e fez com que o Brasil conquistasse mais um título, né? É, naquela seleção você pega ali, ó, Ronaldo Fenômeno, três vezes o melhor do mundo, Rivaldo, uma, Ronaldinho Gaúcha, duas, Kaká, uma. Roberto Carlos, que ficou em segundo, imagina-se, um lateral esquerdo, seu segundo melhor do mundo, perdendo pro Ronaldo Fenômeno. É mesmo que ser o primeiro, né? Então, quer dizer, é uma seleção muito unida, muito alegre. Passou aquilo, passou dificuldade nas eliminatórias, mas chegou a Copa do Mundo muito solo, na história de Copa do Mundo, foi a única seleção que ganhou todos os jogos. Então, quer dizer, a alegria de fazer aquilo que o Kocge é representando o país. E é a primeira Copa do Mundo na Ásia, né? Coreia e Japão. Conquistamos e é a alegria de jogar bola. Espero que, pra Rússia agora, tenha um pouco mais de alegria em relação ao que foi em 2014. Maravilha, com certeza. E agora a minha outra pergunta é a seguinte. Esse empreendimento, você chegar à presidência desse clube que já teve uma história e que tá tentando reconquistar essa história, pra você, como é que foi chegar a isso, a essa atitude de falar assim, não, a partir de agora eu tô tendo a oportunidade, pesquisei realmente e vamos tentar abraçar esse grande time que é o Aldax e fazer com que ele volte realmente à elite do futebol brasileiro. Primeiro que o Aldax é um clube que agora tem uma casa, né, que é Osasco, né? Ele pertence a Osasco, ao município de Osasco. Já é um clube novo, não tem menos de 10 anos, já foi vice-campeão paulista, já jogou Série D do brasileiro. Atualmente vamos jogar dois no ano que vem, que é a segunda divisão do futebol paulista. Formação de atletas, muito importante pro município que é Osasco, né, pro futebol de Osasco. E eu recebi o convite, primeiro pra ser treinador, depois virei diretor e fui subindo de cargo. E hoje eu sou presidente, tô no meu segundo mandato, onde vai até 2019. Legal. E assim, a gente torce muito por você, pelo time do Aldax, que, meu, é um time que descobriu talentos e descobre até hoje. E realmente, a gente tem que torcer realmente por esses grandes times que estão... O interior também é muito bom em times, em lançar nomes. E por que não a gente apostar nisso? Então tá aí o presidente, já do Aldax, aqui, já falando que tem planejamento já pra esse ano ainda, pro ano que vem. E com certeza o Aldax vai chegar lá, porque é uma grande equipe e tem a sua experiência aí à frente. Obrigado. O intuito é votar a primeira divisão do Paulista. Próxima competição agora é a Copa São Paulo também, né? Nós temos uma categoria de base muito forte. Já fomos campeões paulistas sub-15, já fomos vice-campeões paulistas sub-20. E estamos brigando de novo pelo título aí na categoria sub-15. E tentar a sorte pro ano que vem, quem sabe, votar em 2019 na primeira divisão. Se Deus quiser. Agora, pra gente encerrar o programa, eu queria que vocês dois, pela esperança de vocês, aproveitando o nosso programa Show Esporte aqui, desse um depoimento pros jovens, pra quem está começando realmente no futebol, pra quem realmente tenta, né, tem essa intenção de ser um jogador profissional, pra que vocês realmente falem pra eles o que é esse. Porque muitas vezes pensam que é muita magia, né? É magia, é fácil, é só saber jogar bola, mas tem muita coisa ainda. Então, olha, tá aí, eu queria que vocês passassem pra eles essa mensagem de esperança pra que tenha um futuro melhor e apostem nesse futuro que é ser o jogador de futebol. É verdade, primeiramente, acho que é importante a escola, né, é estudar. E o futebol não é fácil, eu acho que é a única profissão que você não escolhe, né, se você quer ser um médico, um juiz, um advogado, você faz um estudo, uma boa faculdade, futebol não, você é escolhido, né, você é escolhido. Então, é o seguinte, eu acho que pra chegar, são muitos que querem, mas é poucos que chegam. Então, não adianta ser hipócrita de falar que todo mundo vai ser jogador de futebol. Lógico, tem que tentar, mas é poucos que conseguem chegar. E o importante é estudar, né? Sempre, né? Sempre, né? Eu acho que o estudo é a base de tudo. Como dizia o Romário, né, Deus apontou e falou assim, você é o cara. O futebol é isso, o dom, tem o dom. E o papai do céu, você fala, não, você vai ser o cara como foi com o Fubá, como foi com o Vampeta, eu não, que foi um pai de pau, né? Mas é isso. E não esqueça sempre de estudar. Papetá, também está aí pra você, essa pessoa sua mensagem. Ah, é o que o Gilmar falou, né? E persistem nos seus sonhos, né? Não só na modalidade do futebol, o esporte em si, tem várias modalidades, que busquem seus objetivos e seus sonhos. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Sucesso a vocês, em mais do que você já tem, sucesso. E o Peruíbe está de esportes abertas para que vocês venham aqui. Opa, pode falar. Não, só queria dar os parabéns para o Sérgio, né, pelo novo empreendimento dele, do Arco-Íris aqui, já tem um rancho lá, já tem tudo. E está de parabéns, né, mais um divertimento para a cidade aí. Acho que o Sérgio está de parabéns aí por esse empreendimento. Maravilha. E parabéns a vocês por estar aqui e fazer parte da história do Peruíbe com essa presença marcante aqui no bar em relação de arco-íris. que, olha, fantástica essa presença de vocês aqui. Fez com que o sucesso deles seja maior ainda, tá bom? Muito obrigado a vocês. Sucesso para o Dak, sucesso para você. Saúde para a família, que eu sei que é, assim, super importante isso. Cubá, fazia em rever você. E a gente vai tocando em frente com a esperança de um futebol melhor. Tem uma Copa do Mundo aí chegando. Como o Vampetta falou, muita alegria vai ser importante também para que nós tenhamos sucesso em mais uma conquista, em mais um título mundial para nós. Porque, olha, está aqui um grande exemplo e com certeza nós vamos chegar lá. É o Próximo Show Sport aqui na inauguração dessa data festiva aqui com o Vampetta e o Jumar Fubá, diretamente aqui do bar e restaurante Arco-Íris. Obrigado, pessoal. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Esporte é vida. Esporte é tudo para nós. Olha, obrigado, Deus, por essa oportunidade. E, olha, fique com a gente. TV Mais, programa de esporte é sucesso com certeza. Beijo no coração. Sucesso. Tchau. Já está provado que a minha vida é show, é show. Bola na rede, vou para a torcida. É gol, é gol. Já está provado que a minha vida é show, é show. É gol, é gol. É show, é show. É gol.